Jesus humilha sataná, sou um mar Troca linguagem, são três línguas Uma eu sei que é inglesa, a outra espanhol, no qual eu escolhi É... A outra eu não lembro Antes de mais nada, galera Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal Se não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos Como este, e vamos lá Bem, nós temos apenas aqui Um servidor Nos Estados Unidos O jogo foi bem prometido Pra galera Na E3 do ano passado E parece que não tá entregando bem O que eles ofereceram, né Tá parecendo mais do mesmo, vocês vão acompanhar aqui comigo É... pode ver que eu joguei pouquinho Só a inicialização Você tem a opção aqui de criar personagens, ó Você tem o humano, o elfo Temos o enano e o zineia O mais bacana é que, por exemplo, o humano e o elfo Você pode escolher entre sexo masculino e feminino Já o enano e o zineia só tem Um tipo de sexo, né É... Vamos aqui tentar criar aqui rapidinho Uma elfo pra vocês Vamos lá, vocês vão ver que tem bastante customização É... não, não, não Vou pegar o elfo não Vou pegar o humano Vou ficar com a coxa de fora Hum, graviola Então vamos lá Vamos pegar aqui a... a elfa mesmo Porque o humano é... a gente já tá com uma raça aqui diferente, né, cara Vamos pegar algo... Humano mesmo Ah... Demora... tipo, ficou muito tempo escolhendo Ainda bem que eu já criei o primeiro pra saber como é que é Bem, temos o cavaleiro Temos aqui o clérigo Temos aqui o arcano Temos aqui o cavaleiro... é... escuro Temos o arqueiro, temos o engenheiro E só Né... é... o cavaleiro dá pra gente utilizar Igual vocês viram lá que foi que eu criei Dá pra gente utilizar armas de duas mãos Né... é... ele é mais dano e tanque Já o cavaleiro escuro aqui Né... ele também é dano e tanque, né Mas... aí depende de como você quer jogar Qual tipo de arma você quer e tals, né É... eu vou pegar aqui um arqueiro Né... eu não sou muito fã de mago Vou pegar um arqueirozinho, né cara Vamos pegar um maguinho, né cara Vamos pegar um maguinho, uma coisa diferente É... vamos colocar o seguinte aqui Nós podemos aqui selecionar várias coisas Várias customizações, mano É bem bacana mesmo Vou mostrar aqui pra vocês Olha isso aqui, ó É... nós temos aqui os cabelos, né Mina... seus cabelos é da hora Um corpão, um violão É o docinho de coco que tá me deixando louco E aqui a gente tem muita customização mesmo, né Nós podemos mexer no tamanho Né... do corpo, da cabeça, ó Por exemplo, né Vou colocar uma... vou fazer uma pequenininha A gente pode aumentar, ó Olha pra ver a distância da cintura ali, ó Assim... tá legalzinha, né E... agora nós podemos também mexer aqui Por que eu não peguei aquela menininha, né Já que eu vou fazer uma pequenininha, né Acho que seria bacana eu ter pego a menininha Pronto, já estamos com a menininha aqui Olha lá, ó A gente pode aumentar o tamanho da cabeça Fazer ela maior Olha... olha que isso, que loucura, mano A gente pode também mexer, né Aqui... tipo... fazer assim com a galinha Tá igual um pinto, mano Ah, ela é julesca Vai ser julesca o nome dela E aqui temos um ângulo da cadeira, olha Olha isso aqui, mano Tomar banho nisso, viu? Colocar assim Posição dos glúteos Aí ficou show de bola Olhos Olhos brancos também Tempestade A boca vamos deixar E aí a gente pode ir para o seguinte, né? Vai se chamar Julesca Pronto, a Julesca foi criada Vamos jogar com a Julesca E nós temos a Cavaleira e a Julesca Bem, vamos falar aqui um pouco do jogo, galera O que eu achei do game, enquanto eu vou jogando aqui Igual eu falei, o jogo é visão isométrica ali A diferença é que nós podemos, olha Utilizar a WSD Olha, vai saltitante Vou passear na avenida Vamos fechar essas coisas aqui E olha aqui, a gente pode jogar assim perto Só que a gente não pode mexer na câmera A câmera é fixa Beleza? Outra coisa também É que eu achei inútil andar pelo AWSD Por quê? Porque Tipo, a galera está acostumada com o controle padrão Só que não tem o rolamento, né? Não tem como você rolar E os jogos atuais, né? Ele já tem já essa mecânica De você poder esquivar E isso é que torna os jogos atuais mais bacanas do que os antigos Porque os antigos Nós só atacamos A animação é meio fraca também Ali, vocês podem ver da magia É... vamos lá Nós atacamos Nos jogos antigos E tipo, vai mais na habilidade Você saber qual skill utilizar naquele tempo, né? Mas aqui não, né? Os jogos atuais Não tem isso Os jogos atuais Você tem esquiva Pra tipo, dar aquele ban Aquela diferença Porque se você conseguir esquivar, né? De uma skill do cara Já era Isso pode decidir Como que vai ser a... O... Desfeche, né? Da luta Então vamos lá Vamos andando aqui Até agora não liberou A skill ali pra mim Eita caralho Nossa, e ela Ela tem que chegar um pouco perto Pra atacar, olha Aí sim, hein, Joe Vamos ver o que nós vamos conseguir aqui O jogo tá até com uma classificação neutra na Steam É... Porque eles prometeram muito do game, né? E não entrega tudo aquilo Tipo, a física não tá legal Igual os jogos atuais que nós temos, né? Diablo, Wii U3 Que não é tão atual assim, né? Mas é o último Diablo que nós temos E também, até mesmo o Patch of Xile Que é gratuito Eu posso aqui aumentar meus atributos, olha Vamos lá Vai ser assim, ó Pronto Agora uma coisa que também a gente pode verificar aqui, né? Olha, pra você ver a mesma calça Não tem diferença Eu não sei o que é isso Fala que é um kit médico Ah, sim Reiniciar a interface de habilidade Ah, e aqui nós podemos, né? Colocar as habilidades, ó Habilidade secundária a gente só tem uma É, não dá pra arrastar Parece que a skill é aqui Isso aqui é os bônus dela E aqui nós podemos aumentar também, né? Nós temos ali ainda pontos Pra ser distribuído aqui Eu acho que só mais um E a gente tem bonificação aqui de armadura Temos aqui valor de dano Temos aqui modificação de força de escudo É, probabilidade de golpe crítico Bonificação de poder de curação Bonificação de velocidade de ataque É, vamos aumentar, né? Vai ser um mago que ataca rápido Vai ser bacana, né? E aqui nós estamos na classe primária, né? Aqui vai liberar ainda as habilidades avançadas Do 1 É, no K aqui vamos ver Ah, tá mostrando as habilidades A gente não tem mais ponto, ó Não dá pra aumentar mais Então vamos fechar aqui o tutorial Vamos ver o que a segunda skill faz, né, mano? Aí sim, hein, Joe? Aí sim, hein? Bem, eu tava falando sobre a classificação Que tá neutro lá no Steam E por que que tá neutro? É, a galera ficou meio chateada Com relação aqui à jogabilidade, né? Não tá tão legal Eles estavam reclamando também de lag do servidor E eu não vi lag na hora que eu tava jogando É, talvez eles já tenham melhorado isso Mas eu não achei play online, cara Já aumentei O que é isso? O que é isso que eles querem? De novo ali Vamos continuar ali Ela vai saltitante, né? Lembra até a personagem lá do Tera Eu esqueci o nome dela Né? Que tem uma classe lá também Que só pode jogar tipo uma menininha, né? É... O gráfico, galera Tá até legal Né? Poderia tá melhor, né? Pra atualidade Poderia tá melhor Né? Mas... Tá bacana Não achei ruim, né? A jogabilidade também Apesar de Não ter nada de inovador Tá até aceitável, né? Não tem como falar Ah, o jogo tá ruim Mas é mais do mesmo A gente vê mais do mesmo aqui nesse game Né? É... Algumas inovações que era pra ter Não teve Outros jogos Como... Igual eu citei aí, né? Esses que estão no mercado O Pets of Xar e Diablo Eles conseguiram trazer E era pra eles no mínimo Trazer isso E trazer mais Mas eles não conseguiram Nem trazer algumas coisas Que possuíam no jogo, né? Então eu creio que seja por isso Que a galera tá um pouco assim Desiludida com esse game Olha pra vocês verem Não tem como eu me esquivar, né, cara? Isso é muito tosco Porque eu fico aqui na frente atacando Que é o normal, né, mano? Não tem muito o que fazer Não tem como você ficar fugindo E atacando Terminamos aqui, né? A quest E agora nós vamos lá Pro mapa global, né? É... O que eu achei interessante Com relação ao... Olha! Apareceu um... Tem um play aqui, mano Que legal É bacana, hein? O que eu achei interessante aqui Com relação aos demais É que o mapa é livre Você pode andar pra qualquer canto, cara Nos outros não, né? Você tem tipo uma instância, né? São dungeons Você tem um lube Que é a cidade E aí você sai da cidade Pra poder entrar nesses locais Aqui não Aqui a gente sai andando mesmo Encontrando Que lembra muito mesmo É o... Como é que chama aquele jogo? Titan Quest? Né? O gráfico aqui tá... Ah, o cenário tá me lembrando muito Titan Quest, mano Deixa eu ver uma coisa É, pra ela O WASD ficou até legal Foi travei ali, mano Só que andar no WASD Dá uns bugs estranhos Igual os travei ali Vocês viram? Agora... Até que se presta, né? O WASD Mas pra guerreiro Não adianta muito não, mano Sem esquiva Não resolve, não Eu tenho uma quest aqui, ó Matar esses goblins Igual eu tava falando antes Parei Olha o efeito dessa skill Mano, muito paia, né? Eu achei um pouco tosca Poderiam ter feito mais Galera, eu peço que vocês aguardem Até o final do vídeo Que eu vou dar um veredito Que eu achei do game, né? Vocês vão acompanhando aqui Vocês podem ter o seu, né? Mas eu vou falar sobre o que eu achei aqui Mais o fim do game Pra ver aí Né? Se vocês tem uma ideia igual a minha E eu gostaria que vocês também deixassem comentário aí embaixo Né? Sobre o game Que... Eu adoro aí Tá interagindo com o público Por isso que geralmente Eu prefiro tá fazendo live Mas no momento É... Não dá pra me fazer Não tem como fazer Então eu tô aqui Criando um vídeo aqui Até porque a empresa Que me disponibilizou o jogo É o que eles querem, né? Que eu faça um gameplay Sobre o game Olha Tem que usar uma poção aqui, mano O legal é que as skills aqui Eles colocaram bem bacana no acesso, né? Nós temos aqui a poção no Q A gente pode usar o Q e o E Aí sim, hein? Mina matadora Julesca Essa Julesca é foda Vamos lá, Julesca Igual vocês viram Nós achamos só um player, né, cara? Isso é um pouco crochante Tipo um MMO RPG Olha que legal Mudou minha roupa Olha minha roupa agora Vamos ver como é que tá Como é que tá a Julesca Olha a Julesca Tá de rabicózinho Olha o lugar Cheio dos bugs, mano Lá Lá vai a Julesca Lá vai a Julesca Saltitante Que nem a chapéuz em vermelho Parece que tá com roupa ali de lingerie, mano Como é que eu vou liberar? Ratuna Matata Eita porra É, vai ter que ser tete a tete, mano Nossa, tem ninguém pra me ajudar Caralho, eu vou morrer Caralho, eu vou morrer Não quero fazer muita coisa não, mano É correr e atacar Dá um Miguei aqui Pá Nossa, e ela não ataca de longe, mano Corre Nossa, Mocreia Corre, Mocreia Ai meu Deus Já era, mano Ô, não tem ninguém pra ajudar nessa porra não, mano Ô tio, ajuda aí, tio Aê, muchacha O que é isso ali, ó Fica um chifrão ali Vamos ver ali que nós ganhamos Ganhamos muita coisa, mano Ganhamos coisa pra caramba Eu não sei direito Essa carta está Eu não sei direito o que é isso aqui Eu sei que nós ganhamos aqui um Um bull Uma balestra Temos um martelo Ganhamos aqui um chifre também Cadê o chifrão Acho que é o arco, né Esse arco lá Aqui, ó Eu nem sei o que significa isso aqui Nem sei o que é isso Tô clicando aqui igual ao trouxa Ah, portal da cidade Pergaminho A gente pode dar continuidade Porque ainda tá mandando a gente pra lá, né Ela vai saltitante Como se nada tivesse acontecido Eita, já tô me atacando ali, mano Sai, porco Olha os porcos Aqui, ó Aqui que nós temos aqui uma quest, mano O pontinho verde nos manda pra cá, olha As plantações de maconha Os manuelos querendo vender Vou vender cabum Opa As coisas não podem fazer, não Errado Temos aqui Temos aqui uma casinha Olha que legal Ah, eu achava que isso aqui era problema no gráfico Mas não, olha que legal Olha, quando a gente sai e volta Olha como que a casa vai sumindo Parece aquela Quando a gente Aquela opção de mudança De slide Né, olha aí Aí, toma Total, né, Joe Bem, galera Não vou estender mais O jogo é isso aí Não tem muita coisa Não tem nada de diferente Mais do mesmo É um Hackslash Visão isométrica No estilo Diablo e Path of Exile Só que um mundo aberto Isso é interessante Mas o problema Que ser num mundo aberto É interessante Né, mas cadê o pessoal Não tem Não tem gente Vamos ver Se o jogo Dá uma crescida Se ele dá uma crescida A gente Dá uma continuidade Jogar aqui Eu vou dar uma jogadinha Depois sim Eu achei bacana Esse jogo eu acho o seguinte Se você enjoou de Path of Exile Diablo 3, né Tá querendo jogar um outro jogo Que é uma coisa assim Um pouco diferente, né Recomendo Ok, isso, mulher Quebrou Quebra tudo Eu recomendo aí Porque assim Se você curte esse estilo de jogo Você vai gostar Dá pra brincar aí um tempo Dá pra brincar um cato Mas Se você quer algo Pra substituir Né, você Falar, não Quero algo Pra largar O Path of Exile Ou Diablo 3 Né, eu acho Que ele não chega A substituir A não ser que você Esteja enjoado mesmo É O que faz o jogo É os jogadores Né, como não tem Praticamente ninguém aqui Então, né Um jogo pago ainda Fica um pouco difícil Né, eu vou deixar o link Aí do jogo Na descrição Da Steam, é claro Caso tenha o interesse Pra ajudar o desenvolvedor E aí a gente pode estar jogando Só deixar em comentário aí O seu nick aí E falar que a gente Pode dar uma jogadinha Pra ver como é que é o game Melhor, né Porque um MMORPG Que você joga sozinho Você não Não tá aproveitando o jogo Então não esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal Se não é inscrito Ativar o sininho de notificação E até mais, pessoal Valeu Vamos ver se tem um barra densa aqui Sério Ela não dança Usei até a poção aqui Onde veio dançar, né, mãe Dance, dance 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 Amém.